Música Soluções Setoriais são programas segmentados para empresários, profissionais liberais. Então, esses empresários são agrupados em um programa específico com uma trilha que vem ao encontro das suas necessidades, uma trilha específica de gestão. Então, tem a área toda de gestão financeira, gestão de pessoas, área de marketing, jurídica. Quando a gente começou a trabalhar com segmentos, isso foi muito mais rico e proveitoso também para o empresariado e para esse profissional liberal. Por quê? As mesmas dores, as mesmas necessidades, aumentam muito o network também dentro do projeto, da sala. Então, eles acabam também tendo esse ganho de conhecer outros profissionais na sua mesma área, no seu mesmo segmento e fazer negócios. Tudo isso é feito de uma maneira que ele consegue absorver melhor dentro desse segmento que é feito pensado para ele. É uma trilha que é para ser implementada, vivenciada dentro do negócio. Temos um escritório em Jaú consolidado na área previdenciária há 10 anos já e estávamos, num momento, buscando soluções para a gestão do escritório com maior dinâmica. E, nesse momento, nos foi apresentado o projeto do SEBRAE, que veio ao encontro desses nossos anseios, dessa nossa necessidade de uma gestão mais dinâmica. e, quando nos foi apresentado, já de primeiro momento, nós entendemos que era realmente o que buscávamos e o que é muito importante para a advocacia. advogado não tem muita intimidade com a área de gestão, marketing, e, nesse projeto, nos foram apresentadas ferramentas, dinâmicas. Tem sido muito gratificante, muito importante para a nossa equipe toda e acho que para a advocacia em si, na nossa cidade, que é onde nos foi apresentado e onde executamos o projeto. Nós trabalhamos com manutenção de componentes para empilhadeiras, empilhadeiras elétricas e empilhadeiras a combustão. Esse ano, agora, nós estamos fazendo 33 anos e a nossa parceria com o SEBRAE, eu acredito que há uns 30 anos a gente tem essa parceria com o SEBRAE. A gente já participou de vários projetos com o SEBRAE, procurando atuar nas áreas que a gente precisava de melhorias, como produção, área comercial, em todas as áreas. O último projeto que nós participamos, que foi o Metal Mecânica, foram criados novos indicadores para a linha de produção. Dentro de tudo isso aí, a gente sempre conseguiu melhorar o resultado da nossa empresa através dos programas e do apoio do SEBRAE, através das consultorias. Eu considero o SEBRAE como uma organização que dá muito apoio para a indústria. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir estabelecer novos objetivos, novas metas, para a gente conseguir ter uma melhoria de processo e uma melhoria de resultado dentro da empresa. Foi bacana participar do Dentista Empreendedor, que abrangeu bastante áreas de conhecimento, tanto da parte de finanças, como marketing, como gestão de pessoas também. E meu pai e meu irmão, vindo de clínica particular, pequena, que é só ele, que não depende de outros profissionais, Então a gente conseguiu, como Dentista Empreendedor, ter outra visão de negócio, de como combinar com a equipe o que precisa de resultados, para a gente conseguir chegar no objetivo que a gente pretende, de crescimento e desenvolvimento também na área da odontologia. A gente foi buscando bastante ajuda, inclusive do SEBRAE, também nesse desenvolvimento pessoal nosso. E agora o objetivo, os planos futuros agora, é de abrir mais uma unidade aqui na cidade de Bauru, uma outra clínica. Eu aconselho procurar o SEBRAE, ou toda ajuda que a gente conseguir agregar. Então aquele modelo de clínica pequenininha e tudo mais, não existe mais tanto, né? Então a gente precisa estar sempre buscando inovação, buscando ajuda para poder melhorar cada ferramenta que a gente puder trazer para o negócio, para poder desenvolver e crescer mais rápido. O SEBRAE O SEBRAE O SEBRAE Obrigado.